Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, pai, preciso crer Nas suas promessas pra continuar Eu sei que me livraste das acusações Mas estou cansado de chorar O Espírito Santo vem me formar Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os seus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, eu vim te isolar Nas minhas promessas pode acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Isso vale a pena acreditar Onde está chegando eu vou te rolar Na minha presença tu vais prosperar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, eu vim te isolar Nas minhas promessas pode acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar Onde está chegando eu vou te rolar Onde está chegando eu vou te rolar Na minha presença tu vais prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar Não desanime o filho, eu vim te consolar Na minha presença tu vais prosperar